Após a linha Sinfone 1, 2 e 3 anunciada nos anos passados e anos anteriores, o Sinfone 3 foi lançado em 2017, o Sinfone 3. Asus apresenta mais um smartphone, o Asus e Sinfone Mac Plus, Asus e Sinfone Mac Plus, por R$ 1.400 no Brasil. Boa tarde e este é mais um vídeo para o canal Infotank. O Asus e Sinfone Mac Plus A Asus apresenta o Sinfone Mac Plus, chamada de M1, por R$ 1.400 no Brasil. O smartphone tem tala de 5.0 polegadas e bateria de grande capacidade. A Asus lançou oficialmente no Brasil o smartphone Sinfone Mac Plus, chamada de M1. A Asus lançou oficialmente no Brasil o smartphone Sinfone Mac Plus, terminado de M1, que chega com foco especial na duração de bateria. O aparelho chega com telas de 5.7 polegadas, com proporção mais alta de 18.9, que virou 21.15 e permite portas mais finas. Com isso, o aparelho consegue ter o tamanho equivalente ao de um dispositivo com telas de 5.2 polegadas, apresenta o seu display maior. Sua resolução é em Full HD Plus, 2160x1080 pixels, o que dá melhor equilíbrio entre qualidade de imagem e autonomia. Falando nisso, outro destaque, o smartphone Sinfone Mac Plus, outro destaque, fica para grande bateria de 4.130 mAh, uma bateria de enorme duração, duração de dias, né? 4.130 mAh, 4.130 mAh, que promete o smartphone fôlego suficientes para durar um dia com sobras. Pode durar um dia com sobras, e ainda em Rx, ou seja, pode durar dias, né? Acompanha ainda implementou tecnologias de monitoramento de temperatura e proteção contra sobrecarga. Além de seu simples smartphone, apareceu um dispositivo que monitora a temperatura do aparelho e proteção contra sobrecarga. Com tanta bateria, com tanta bateria, com 4.130 mAh, o dispositivo de suporte, tecnologia e carregamento é reverso, o que deixa que eu vou ter complemento a carga de outros smartphones usando o Sinfone Mac Plus. Ou seja, você pode ligar outro smartphone no Sinfone Mac Plus para carregar o smartphone através do Sinfone Mac Plus. O lançamento é o começo de uma nova linha da empresa Mac Plus, conhecida como Mac Plus. Lançamento da linha Mac Plus da Asus. Ela será independente dos outros lançamentos da Asus e tem como principal diferencial a duração da batida. A principal experiência da ordem das marcas da Asus é a duração máxima da batida. Sinfone Mac Plus. O smartphone custa R$ 1.400,00 e já está disponível na loja da Asus do Brasil. R$ 1.400,00. Vamos ver as especificações técnicas do Sinfone Mac Plus, denominado de N1. Vamos agora, vamos agora, vamos agora, vamos agora a especificações técnicas do Sinfone Mac Plus, do Sinfone Mac Plus, da Asus, denominado de N1, N1. A especificação técnica, especificação técnica do Sinfone Mac Plus. O Sinfone Mac Plus, apresenta tela IPS LCD 5.7 polegadas, Full HD Plus de 2160 x 1080 pixels. Só que, só que existe um sistema em um único tipo, metiatek, metiatek, processado, metiatek, MT6750T, com frequência de 1.5 giga de frequência. Se chama, se chama, se chama o pedaço de sinal rodado, se chama o pedaço de sinal rodado, vem fábrica com o Android 7.0, o Android 7.0, o 7.0 é o 1. Memória RAM, 3 giga de RAM, armazenamento eterno, 32 giga, 32 giga de armazenamento eterno, memória RAM, 3 giga. Câmera traseira. Especificação técnica do Sinfone Mac Plus, da Asus. Tela IPS. Tela tipo IPS LCD 5.7 polegadas, Full HD Plus, 2260 x 1080 pixels. Só que, só que existe um chip, sistema em um único chip, metiatek, processador, processador, metiatek MT6750T, com frequência de 1.5 gigahertz, frequência de trabalho, 1.5 gigahertz. Se chama, se chama o pedaço de sinal padrão de fábrica, Android 7.0, RAM, 3 giga de RAM, memória RAM, 3 giga, armazenamento eterno, 32 giga, 32 giga armazenamento eterno, 3 giga de memória RAM. Câmera traseira, a câmera traseira, na parte traseira, que nos apresenta duas câmeras, o Sinfone Mac Plus, 2 câmeras traseiras, 16,8 giga, 16,8 giga, e o frontal de 12 megas, para o melhor selfie, a câmera frontal de 12 megas. Peço de 6,7 gramas, partilha, 4.310 miliabérona, partilha de longa geração, dura dois títulos ou mais. Dimensão, dimensão do aparelho, 15.2, 7.3 e 8.8, 15.2 centímetros, 7.3 centímetros e 7.8 milímetros. Asus lança o Sinfone Mac Plus M1 no Brasil. O smartphone Asus Zenfone Mac Plus M1 está disponível na loja de brasileiras da Asus em opção encobrida, cinza e dourada por 1.399 reais, 1.400 reais. Asus Zenfone Mac Plus, 1.400 reais, disponível na loja do Brasil. A Asus acaba de lançar o smartphone intermediário o Sinfone Mac Plus M1 no Brasil, monta e revelado na Rússia em novembro de 2017. O Sinfone Mac Plus M1 possui tela do HD Plus 2.060 por 1.080 pixels de 5.7 olegadas com porta-rufa e partilha com uma vasta de quase 1.130 miliabérona. O smartphone oferece uma câmera trânsito dupla com sensor de 366 mega, sensor de 8 mega, flash de LED, auto-fogo com detenção de face. Asus Zenfone Mac Plus equipara com processador de 8 núcleos, os octa-core metiatek MT6750T de 64 bits, com 1.5 GHz frequente de trabalho, 3 GHz de memória RAM, 64 GHz de armazenamento de tenda, expansível por 1.16 até 256 GHz. Tem um grupo de metal, leitor de operação digital, parte traseira, suporte para 2.5, 2 chip e espaços dedicados à minha universidade. A novidade, a novidade, a novidade da Asus Zenfone Mac Plus, vem com a operação antifálica 7.7, 7.7, 7.0 no case, sobre a personalização própria, Zenfone 4.0. Asus Zenfone Mac Plus, suporta a conectividade 4G, FUT, Wi-Fi, Wi-Fi 872.11A, Gm, Bluetooth 4.6 XPS. As dimensões celulares, as dimensões são 152.6 centímetros, 73 centímetros, aliás, mínimo. As dimensões celulares, 152.6 milímetros, 73 milímetros por 8.8 milímetros, enquanto o preço do mesmo, é de 107 GHz. O preço é de 107 GHz. O smartphone Asus Zenfone Mac Plus, está disponível na loja de Mac Plus, está disponível na loja de brasileiras, na loja de estupidez da Asus, em opção de comprimento a 5 centímetros por R$ 1.400, 1.400 reais, 1.199 milímetros por 8.012, ou 12 vezes de 166 e 58 pesos no cartão. Disponível lá, e isso na loja de Asus do Brasil, 1.400 reais, ou 12 vezes de 166 e 58 pesos no cartão. mais um vídeo para o canal Infotech curte, seu soinha ajuda bastante no canal, até mais